Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje vocês vão ver como é que o PES 2022 está sendo produzido e desenvolvido pela Konami, né rapaziada? Vocês irão entender melhor como é que a Konami está fazendo esse jogo nesse ano, né? Porque tem algumas pessoas que estão desiludidas de anos e anos de promessa da Konami Só que esse ano, enfim, vocês vão saber de dentro como é que ele está sendo desenvolvido, né rapaziada? Como é que ele está sendo feito na real? Então lembrando, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada que eu tenho para trazer para vocês Nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, fechou? E vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês imagens de como está sendo desenvolvido o Pro Evolution Soccer Porque muitas pessoas não têm real entendimento de como é que ele é feito anualmente pela Konami, né rapaziada? Porque muitas coisas requerem uma criação de um jogo de futebol, né galera? E esse ano, em específico, por se tratar de um game de nova geração, não só por isso, mas pela transição do motor gráfico Ele está sendo desenvolvido de uma forma um pouco diferente, né galera? O que que está acontecendo, Manoel? A Konami sim já está realizando mocaps no seu estúdio de criação lá no Japão E o que que é mocap, Manoel? O que que é mocap? É Motion Capture E vocês já estão vendo algumas imagens do que que é mocap aí na tela de um game desenvolvido também pela Konami de beisebol, né rapaziada? E é algo bem parecido com isso, só que é claro, de futebol, né rapaziada? Então, basicamente, eles estão realizando esses mocaps para introduzir novas movimentações, novos estilos de movimentações no PES 2022 Foi dito por eles, por alguns produtores e algumas fontes de PES, que as movimentações seriam completamente refeitas É claro que não é de se estranhar, já que eles estão há mais de 3 anos produzindo o game Mas o que que acontece? Por que que eu não acho que todas as movimentações serão refeitas e muitas movimentações serão resgatadas do PES 2020? Porque por incrível que pareça, esses mocaps, né rapaziada? Só podem ser realizados no Japão, que é onde fica o centro de edição, o centro de criação da Konami Onde tem essas câmeras, onde tem essas roupas especializadas Para sim conseguir capturar os movimentos dos jogadores de forma mais detalhada E eles já realizaram esses mocaps com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, né rapaziada? Que esses mocaps aconteceram em 2011, alguns em 2012 Então, por isso que eu diria para vocês que dificilmente esses mesmos mocaps que já foram realizados Essas capturas de movimentos que foram realizadas nessas versões desses jogadores Serão excluídos, né rapaziada? Por quê? Por simples motivos Apesar do Cristiano Ronaldo fazer parte de uma equipe parceira Do Messi também fazer parte de uma equipe parceira Eu não me recordo deles irem se transitarem ao Japão para realizar esses mocaps para o PES 2022 Isso não houve informação se isso aconteceu ou não aconteceu Por isso que eu acho que dificilmente eles irão excluir as mesmas capturas de movimento que tínhamos no PES 2020 Esse é o grande... é a grande bola fora, né rapaziada? Esse é o grande porém Por quê? Porque esse centro de criação da Konami só fica realmente no Japão Então eles só podem realizar esses movimentos no Japão Então lá não tem muitos jogadores que joguem o campeonato Por isso que vimos que o Iniesta, que joga a Liga Japonesa nesse último ano Veio com suas capturas de movimento Veio até com parceria Tanto ele presente no jogo com sua versão real Quanto sua versão icon, né rapaziada? Exatamente por isso Porque ele joga já lá no Japão Então não dá muito trabalho para ele Mas agora jogadores do Brasil, por exemplo, do Brasileirão Ou até das ligas europeias Como é que eles irão realizar esses mocaps, Manoelba? Esse é o grande porém, né galera? Não tem como eles levarem esse centro de edição, de criação para outros países Então se algum jogador ter que capturar o seu movimento, sua movimentação Terá sim que ir ao Japão, né rapaziada? Esse é o grande porém Muito difícil de algum jogador ir para o Japão Principalmente jogadores parceiros, por exemplo O Messi, você acha que dificilmente ele vai para o Japão Só para realizar esses movimentos, né rapaziada? Teríamos que esperar algum torneio amistoso Ou quem sabe a disputa de algum mundial do Barcelona, por exemplo Onde ele já estivesse de fato no Japão Ele aproveitaria e iria separar um dia livre E aproveitar essa parceria com a Konami Para ir lá realizar as suas capturas de movimento Por isso que raramente temos isso acontecendo, né rapaziada? Se eu não me engano a última que teve foi no pé de 2013 Quando o Cristiano Ronaldo ainda assim era parceiro Era garoto propaganda e lá eles aproveitaram E ano após ano eles só foram aprimorando ainda mais, né rapaziada? Com a chegada da Fox Andy Eles foram aprimorando essas capturas de movimento Então o que eles fazem, Manoelba? Para colocarem essas capturas de movimento Eles acabam contratando os jogadores do próprio Japão Não é da seleção japonesa Mas jogadores que jogam na liga local Por exemplo, tem lá a liga japonesa Eu sabe muito bem que temos muitas equipes Eles acabam contratando os jogadores de lá Para irem lá e capturarem os movimentos, né rapaziada? Eles só vão ajustando E deixando que eu fique mais fiel A personalidade Ao estilo de jogo de cada jogador Então é basicamente isso que eles fazem E se tiver uma oportunidade, né? Por exemplo, o Messi ou o Neymar Vai pra lá Tem essa parceria com a Konami Eles aproveitam sim E fazem essa captura de movimento Por isso que é muito difícil de acontecer Essa captura, né rapaziada? Eles aproveitaram Fizeram com o Iniesta no ano passado Porque ele já se encontrava localizado no Japão E é muito difícil de algum outro jogador Que não joga e não atua na liga japonesa Ir para o Japão E aproveitar e fazer essa captura de movimento Vocês sabem que não tem como A Konami levar Esse centro de edição de criação Até os jogadores Porque eles teriam que fazer Um centro de distribuição Um centro de criação Em cada continente Isso sairia muito caro Porque tanto essas roupas Quanto o ambiente Se as câmeras necessárias Os equipamentos Iriam ser gastos Uma fortuna, né rapaziada? Vocês sabem que a Konami não está Com essa bola toda Mas algo bem interessante, né rapaziada? Que já está sendo estudado Para mudar isso É um novo estilo de criação Que será utilizado já no próximo ano Eu vou mostrar pra vocês agora Mas é algo totalmente inovador E surreal E que irá se levar à extinção Desses mocaps, né rapaziada? Sabe sim Essas capturas de movimento A EA Sports Consegue sim ter mais recursos Pra executá-las Porque o seu centro de criação Fica no Canadá Nos Estados Unidos Então muitos jogadores Conseguem se modificar Se moverem pra lá Com mais facilidade Mas no caso do Japão Realmente fica um pouco Mais limitado, né rapaziada? Ficar justamente no Japão Então eles já estão estudando Um novo estilo de criação Para já na próxima versão Já colocar em andamento E como é que ele funciona, Manoel? O nome desse novo sistema Se chama Deep Learning E como é que ele funciona, Manoel? Vocês já estão vendo Um exemplo aí na tela Onde basicamente Eles conseguem capturar Uma partida da vida real, né rapaziada? Por exemplo Capturar as partidas do Barcelona Que é o principal O principal partner de anos Da Konami Eles conseguem sim Colocar esse estilo De computação gráfica Em uma partida real do Barcelona E capturar todos os movimentos Dos jogadores, né rapaziada? É claro A posição de cada um Qual região ele costuma atuar Dentro de campo, né rapaziada? A pose Que cada um costuma se encontrar Em marcação Em passes Em cobranças de falta Ou as movimentações de corrida Com essa simples tecnolo... Simples não, né rapaziada? Com essa bem avançada tecnologia E que irá se levar A instição completa Do mocap Das capturas de movimento Com aquelas roupas especializadas Imagine, cara Só com uma computação gráfica Eles conseguirem sim Capturar todas as movimentações Dos jogadores De uma partida real E conseguir introduzi-las Dentro do game Isso vai facilitar bem mais Que a Konami consiga sim Trazer a movimentação De todos os jogadores De forma bem mais simplória, né rapaziada? É claro De não forma bem mais simples Porque eu acho Na minha opinião Que com aquelas roupas De capturas de movimento É até mais fácil De introduzi-las ao game Porque já está com aqueles pontos Capturados Nas articulações Dos jogadores Então ele já consegue Se reproduzir ao PC De forma bem mais simplória Mas é claro Que esse ano Irá facilitar bem mais Que a Konami consiga capturar O maior número possível De jogadores Com esse novo recurso Com esse novo equipamento Essa nova tecnologia Inovadora Que pode ter certeza Rapaziada Que assim que isso for Colocado em prática Em vigor Vai sim levar a extinção Ao sumiço completo Desses mocaps, né rapaziada? Que dificulta bem mais Com que uma empresa de games Consiga realizar Essas novas movimentações Esse é um instrumento Que está sendo especializado Está sendo aprimorado E a partir do próximo ano Diria para vocês Que do PES 2023 Ele já deve ser colocado Em vigor Ele já deve ser colocado Em andamento E se eles devem começar A produzir os próximos games Da nova geração Com esse novo estilo De captura Entre aspas, né rapaziada? Eu estou muito ansioso Para ver Porque vai ser de uma forma Bem mais rápido Bem mais fácil De nós vermos Todos os jogadores Com suas movimentações reais É claro que não é novidade Para ninguém Que o nome sempre dá Mais atenção Para os principais jogadores Eu jogo com a Europa Por exemplo Com os times europeus E a diferença que é De jogar com um time europeu Para jogar com um time brasileiro É absurda, cara É absurda Por exemplo O Gabigol Que é de uma equipe parceira Muito pouco Tem o seu estilo De corrida O seu estilo De cobrança Comparado aos jogadores Da Europa Por exemplo Agora a Konami Vai conseguir fazer Esse estilo De capturas De movimento Dos jogadores Para colocar Para todas as equipes Por exemplo Eles capturam Um Fla-Flu Por exemplo Eles já conseguem Nessa mesma partida Analisar Cada movimento De cada jogador Em específico Vamos supor Eles querem Analisar A movimentação Do Arrascaeta Eles conseguem Só desses 45 minutos Capturar todos os movimentos Desses jogadores Né rapaziada Eu acho que vai ser algo Totalmente inovador Para as próximas versões E é uma novidade E tanto Que estará chegando Já na próxima versão De PES 2022 Como eu falei para vocês O PES 2022 Ainda deve ser feito Como Ocap Né rapaziada Porque esse Deep Learning Está sendo aprimorado Está sendo evoluído Está sendo desenvolvido Então ainda não está pronto Para trabalho Mas já nos próximos anos Acredito que a partir Do PES 2023 Ele começará A ser experimentado Pelas grandes empresas De games Bom rapaziada Eu ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Principalmente se você Assistiu até o final Mano Teve muitas informações Muito interessantes Então lembrando Clica no gostei aqui abaixo Para não perder mais nada Também se inscreve aqui no canal Para não perderem mais nenhum vídeo Que eu tenho para trazer para vocês Futuramente Eu vou ficando por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Outro Legendas por TIAGO ANDERSON